Irmãos amados, nós vamos então abrir a Palavra de Deus para receber da sua parte a instrução. Abra sua Bíblia, tem Lucas capítulo 15, a partir do verso 25 ao verso 32. Lucas 15, 25 a 32. Está escrito o seguinte, ora o filho mais velho estivera no campo e quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo e ele informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não quis entrar, saindo porém o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai. Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo porém esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meritrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O Senhor Jesus Cristo, neste capítulo 15 de Lucas, contou três parábolas com o mesmo propósito. O contexto está no capítulo 15, versículos 1 e 2, que diz a Bíblia que Jesus recebia publicanos e pecadores e essas pessoas marginalizadas, rejeitadas pelos religiosos do tempo, sobretudo os líderes religiosos, os fariseus e os escribas, essas pessoas viam para ouvir Jesus. E quando essas pessoas se aproximavam de Jesus, esses escribas, esses fariseus murmuravam, porque Jesus recebia pecadores e comia com eles. Então, na cabeça desses líderes, eles eram melhores do que essas pessoas, eles sim eram dignos da graça de Deus, do amor de Deus, porque tinham virtudes, porque tinham predicados morais, mas essas pessoas deveriam ser repudiadas, rechaçadas, rejeitadas e Jesus não devia acolhê-las como as acolhia. Nas três parábolas, Jesus mostra a alegria do encontro. Por exemplo, na parábola da ovelha perdida, o pastor chama todos para se alegrarem, porque ele achou a ovelha que havia se desgarrado. Na parábola da moeda perdida, a mulher, depois de encontrar a moeda, chama suas vizinhas e se alegra com elas por isso. Nesta parábola, a parábola do chamado filho pródigo, o filho volta para a casa do pai e o pai oferece um banquete e dá uma festa e se alegra porque esse filho voltou. No meio dessa festa, do resgate, do reencontro, é curioso que há uma voz que destoa nas três parábolas. É o filho mais velho, ele está triste porque o pai está feliz com a volta do filho pródigo. O filho mais velho está irado porque o pai é misericordioso e perdoa aquele que retornou. O filho mais velho está do lado de fora da casa do pai porque o filho pródigo está dentro da casa do pai porque retornou o pai e isso então enseja para nós uma lição soleníssima, soleníssima. O perigo de se estar dentro da igreja, de estar na casa do pai e não ter prazer no pai e não ter comunhão com o pai e não ter o coração do pai, de estar dentro da igreja, mas com um forte senso de justiça própria, não se miscuindo nos pecados grosseiros daqueles que se afastam para o país distante, se chafurdam na lama da imoralidade, mas inobstante se preservando moralmente desses graves e terríveis pecados, estão dentro da igreja, mas perdidos, pensando que merecem de Deus a salvação pelas suas próprias virtudes e eu gostaria então aqui a luz desse texto de destacar algumas verdades solenes. Primeira verdade, o mais velho vive dentro da igreja, dentro da casa do pai, mas ele desobedece os dois principais mandamentos da lei de Deus, e os dois principais mandamentos da lei de Deus é amar a Deus e amar o próximo. E nessa parábola, o pai está representando a pessoa de Deus, ele está irado com o pai. E o próximo é representado pelo seu irmão mais novo, o pródigo que voltou. E ele não ama o irmão que voltou. Então, preste atenção nisso, que a nossa espiritualidade, ou a nossa religiosidade, não terá valor aos olhos de Deus, se nós ficamos irritados com Deus, porque Deus salva a gente que está descartada aos olhos da sociedade. E a nossa espiritualidade, a nossa religiosidade não tem valor aos olhos de Deus, se nós não conseguimos amar aqueles que, reciclados pela graça, retornam à casa do pai, mesmo tendo vivido uma vida de transgressão tão grave aos nossos olhos e aos olhos de Deus. Segundo lugar, o mais velho vive dentro da igreja, na casa do pai, mas está confiado na sua própria justiça. Se você conferir comigo o versículo 29, ele deixa isso claro. Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. É claro que Jesus está aqui destacando a ideia equivocada dos escribas e fariseus, de olhar a questão da transgressão como pecados externos, onde você obedece regras, normas, preceitos externamente. Mas não estava atento para aquilo que é mais solene e grave, que são os pecados subjetivos, os pecados íntimos, os pecados do coração, os pecados que os olhos humanos não podem ver, os pecados que a sociedade não pode perceber, mas diante daquele cujos olhos são como chamas de fogo, não podem passar despercebidos. Amados irmãos, nós poderíamos ser aprovados se nós passarmos a nossa vida pela régua da legalidade, do legalismo, dos preceitos externos, das regras externas. Mas, honestamente, quem de nós pode ser aprovado, se nós formos submetidos ao prumo de Deus, que tudo vê, que a todo sonda, que conhece os segredos do nosso coração? Terceiro, o filho mais velho, ele está na igreja, ele está na casa do pai, mas ele não é livre, ele não é livre, notem vocês, o que ele vai dizer, no versículo 29 ainda, há tantos anos, que te sirvo, o verbo servir aí é do léu, de dulos, de escravo, é a ideia, de que a vida cristã, se desenrola, num serviço penoso, onde, talvez, tendo o conceito, de que ser crente, é algo, pesado, é um fardo, é um peso, onde é uma obrigação, que você geme, que você se sente sufocado, que você vem, mas vem por obrigação, e não por deleite, em que você obedece, com medo, talvez, de penalidades, mas não, porque você está motivado, em agradar o coração do pai, e é muito possível, irmãos, por causa da corrupção, do nosso coração, nós desenvolvermos, esse tipo de espiritualidade, eu conversava, recentemente, com uma pessoa, até razoavelmente, bem entendida, de bíblia, e ele dizia o seguinte, o vetor, que deve governar, a nossa relação, com Deus, é o medo, é o medo, você precisa, ter medo, de Deus, é verdade, que nós temos, que temer a Deus, é verdade, que aquelas pessoas, que vivem a vida, sem, temor de Deus, elas estão, num caminho, muito perigoso, entretanto, a motivação, em agradar a Deus, em buscarmos santidade, não deve ser o medo, mas a honra, vou falar aqui, para filhos, todos nós somos filhos, um filho, que obedece pai e mãe, apenas por causa do medo, do pai e da mãe, ou medo de um castigo, a motivação não está legal, eu devo honrar, meu pai e minha mãe, para agradá-los, porque eu os amo, porque eu os honro, porque quero fazê-los, felizes, porque quero, que eles tenham, deleite em mim, porque quero, que esta relação, seja, saudável, e assim, deva ser, também, o nosso, relacionamento, com Deus, então, esse, filho mais velho, não estava demonstrando, ter uma vida livre, de comunhão, de deleite, e de prazer no pai, quarto lugar, este filho mais velho, vive dentro da igreja, na casa do pai, mas não está, mas, ou, ele está com o coração, cheio de amargura, olha comigo ainda, o verso, de número 29, o verso 30, há tantos anos, que te sirvo, seja mais, transgredir uma ordem tua, e nunca me deste, um cabrito, sequer, para alegrar-me, com os meus amigos, vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou, os teus bens, como ele trizes, tu mandaste matar, para ele, o novilho, cevado, agora, preste atenção, amados irmãos, que, esse camarada, está com uma espécie, de complexo, de santidade, eu sou bom, eu sou obediente, eu sou certo, eu sou correto, eu mereço, um tratamento diferenciado, eu sou digno, de uma, manifestação, mais generosa, você percebe, que, ele começa, a vazar, mágoa, por todos os poros, da alma, e ele está, indignado, a princípio aqui, com o próprio pai, porque ele entende, que na economia, do pai, o pai, não pode tratar, este, que, viveu uma vida, dissoluta, da mesma maneira, que trata ele, ele merece o melhor, e mais ainda, na religiosidade dele, ele não tem, agenda, para a restauração, daquele que caiu, a restauração, daquele que voltou, ele se sente, injustiçado, pelo pai, na agenda dele, não tinha espaço, para misericórdia, nem para o perdão, nem para a restauração, veja você, no verso 30, que ele não perdoa o irmão, é curioso, que Jesus, como um mestre perito, destaca isso, quando o filho mais velho, disse, vindo porém, esse teu filho, quando ele disse, vindo esse teu filho, significa, que esse filho mais velho, já tinha riscado, do mapa da sua vida, o seu irmão, no seu coração, não havia mais, espaço, para amar o seu irmão, para considerá-lo, como irmão, para recebê-lo, como irmão, e é curioso, que o pai, é, corrige, esse, ponto, fora de foco dele, no verso 32, dizendo, porque esse teu irmão, esse teu irmão, então, ele estava, no seu coração, com a disposição, de não perdoar, de não amar mais, o seu irmão, e a Bíblia, diz o seguinte, quem não ama, seu irmão, está nas trevas, a Bíblia diz, que, você é conhecido, é pelo amor, nisso, conhecerão todos, que sois meus discípulos, se tiveres amor, uns, pelos outros, é, curioso, irmãos, que quando eu vou, para a escritura, é lá, no livro, de Gálatas, carta aos Gálatas, 5, 19 a 21, quando trata lá, das obras da carne, há, pecados lá, ligados a, imoralidade, três pecados, ligados a imoralidade, dois pecados, ligados aos, desvios religiosos, idolatria, e feitiçaria, mas, há nove, pecados, listados lá, na área dos sentimentos, da mágoa, da ira, do ressentimento, da amargura, nós precisamos, olhar, para dentro, de nós mesmos, e percebermos, que a salvação, é graça, tanto para aquele, que está dentro, da casa do pai, como aquele, que está fora, da casa do pai, então, em quinto lugar, vamos ver outra lição, esse mais velho, vive dentro da igreja, ele vive, na presença do pai, mas, anda como um solitário, olha o verso 31, então, lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás, tudo que é meu, é teu, agora, preste atenção nisso, irmãos, de nós estarmos na igreja, domingo após domingo, semana após semana, mas, não termos comunhão, com Deus, você vem para a igreja, e volta para casa, do mesmo jeito, não deleitou-se em Deus, não teve prazer nele, é uma rotina, é uma tradição religiosa, você trabalha, você volta para casa, você tem o pai, tem a casa do pai, tem a mesa do pai, mas, você não, você se sente só, e o pai dizendo, eu sempre estive aqui, meu filho, eu sempre estive aqui, você nunca se deleitou em mim, você nunca teve prazer em mim, você nunca se reacionou, pessoalmente comigo, quantos ainda hoje estão na igreja, mas nunca sentem o amor de Deus, a alegria da salvação, o prazer de pertencer a Jesus, a doçura do Espírito Santo, estão na igreja, mas se sentem órfãos, sozinhos, curtindo a grande solidão, não tendo prazer, na casa do pai, mas finalmente, finalmente, o filho mais velho, vive dentro da igreja, mas não se sente dono, do que é do pai, olha o versículo 31, então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu, é teu, e esse é um princípio muito curioso, porque muitas vezes, meus irmãos, nós vivemos como crentes, uma vida de mendigos, espirituais, tudo o que é do pai, é nosso, nós somos herdeiros de Deus, nós somos co-herdeiros com Cristo, na palavra bíblica, você tem vida abundante, a sua disposição, você tem rios de água viva, que podem fluir do seu interior, a sua disposição, você tem a suprema grandeza, do poder de Deus, o mesmo poder que ressuscitou Jesus, dentre os mortos, a sua disposição, você tem a paz, que excede todo entendimento, a sua disposição, você tem a alegria indizível, e cheia de glória, a sua disposição, você pode beber dessas fontes, você pode se fartar desses banquetes, você pode ter vida plena, na presença de Deus, tudo o que é dele é seu, desfrute de uma vida abundante, maiúscula, superativa, a própria vida eterna, é curioso isso irmãos, é que Jesus, na parábola, deixa isso tão claro, aquele homem viveu, aquele filho mais velho, representando os escribas e fariseus, na casa do pai, com toda a fartura do pai, desejando lá no íntimo, quem dera, eu tivesse um cabrito sequer, um cabrito sequer, para me alegrar com os meus amigos, só trabalho, só fadiga, só compromisso, só agenda pesada, só tradição de ir e voltar, nunca alegria, nunca festa, nunca celebração, e o pai dizer para ele, meu filho, você queria sempre um cabrito, a fazenda toda é tua, os rebanhos todos são teus, sempre tudo esteve à tua disposição, e você viveu miseravelmente, esses anos todos, sem usufruir o que sempre esteve, à sua disposição, porque sempre tudo foi teu, porque o que é meu é teu, para de viver como mendigo, para de viver miseravelmente, quando tudo é teu, como é que você tem vivido? Vida abundante? Apenas com gotas? Quando tem rios de água viva? mendigando alegria, quando você tem à sua disposição, plenitude e alegria? Amarrotado, sem alegria e sem paz, quando você pode sutar, toda a paz de Deus, no seu coração? a parábola termina de uma maneira muito dramática, porque aquele que estava perdido e morto, foi achado e reviveu, e a parábola termina com esse filho pródigo, calçado, vestido, com anel no dedo, e o cevado, imolado, para uma grande festa, o cevado, era um animal preparado, muito cuidadosamente, para um dia de festa, e a parábola termina com aquele que estava lá fora, dentro da casa do pai, em festa, e a parábola termina, com o filho mais velho, confrontado pelo pai, irado, com autodefesa, criticando o pai e o irmão, mas não consta a parábola, que o filho mais velho, aceitou a exortação do pai, se arrependeu, e entrou para a festa, sabe por que, que a parábola, termina assim? Porque o fariseu, da parábola, mora debaixo da nossa pele, porque o fariseu, da parábola, somos nós, e essa resposta, se vamos entrar, e celebrar, quem dá é você, e eu, nós damos essa resposta, o que você vai fazer, nesta manhã, ficar do lado de fora, da casa do pai, irado, magoado, ressentido, com auto justiça, ou você vai entrar para a casa do pai, usufruir o que o pai tem, e alegrar-se com o seu irmão, que estava perdido, e foi achado, estava morto, e reviveu, que o pai ficar no cartão, e mais, em e mais, e não, ou, mas, Amém.